Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou fazer um passo a passo pra vocês de uma lembrancinha para recém-nascido. Eu espero que vocês gostem. Se querem ver o passo a passo, é só continuar assistindo. Vamos lá meninas. Gente, o passo a passo que eu quero mostrar pra vocês hoje, gente, vai ser essa menininha, tá? Com cobertorzinho. Fica bem fofinho pra dar de lembrancinha de recém-nascido, gente. Então eu acho que vocês vão gostar, tá? Então vamos lá pro nosso passo a passo. Gente, eu já deixei. Vamos começar pela cabecinha da boneca, tá? Da bebezinha. Eu vou tirar essa cabecinha dela na forminha, tá meninas? Ó, vai ser numa forminha assim, tá? Então eu vou fazer uma bolinha. E agora eu vou colocar na forminha, tá? Vou tirar um pouco do excesso. Ficou demais. Dá pra fazer na mão também, tá? Se vocês não tiverem forminha, dá pra fazer na mão tranquilo. Gente, quando tirar da forminha, é bom sempre dar uma ajeitadinha, dar uma arrumadinha, porque... É... Sempre sai um pouquinho assim... Com rebarbazinha. É bom você tirar tudo pra deixar com acabamento bem bonitinho. Gente, agora eu vou colocar aqui, ó, nesse olho, vou colocar um enxertozinho de massa bem pequenininho. Só um pedacinho, tá? Porque eu quero fazer o bebezinho dormindo, a nenenzinha. Tá, gente? Eu vou só colocar um pedacinho de massa aqui em cada olhinho. Deixa eu dar uma ajeitadinha. Tá? Agora eu quero mais um pedacinho de massa. E vou fazer o outro olhinho. Já, já eu mostro pra vocês como foi que eu coloquei. Tá, deixa eu pegar aqui a minha esteca pra me dar uma ajeitadinha aqui, ó. Então, gente, vai ficar assim, ó, tá? Eu vou tapar esse olhinho, que eu não quero ela assim. Quero fazer essa bebezinha dormindo. Tá? Então, agora eu vou pegar um pouquinho de massa pele, gente. Só pra fazer, ó, uma bolinha, tá? Bolinha. E dar uma enxatadinha. E faz o biquinho, ó. Tá? Só isso aqui mesmo. Deixa eu pegar aqui, gente, o cabo do pincel. Vou pegar aqui um pedacinho de massa bem pequenininho. Ó, vai ser bem pequenininho mesmo. Assim, ó, gente. Então, eu vou colocar... Vou colocar aqui, ó. Pra ser o... Aquele negocinho que o bico tem, ó. Esqueci o nome agora. A gente vai ficar assim, tá? Então, eu vou aproveitar logo que eu tô com o rostinho sem colocar a toquinha. E vou fazer logo os cílios. Tá? Porque fica melhor que você faça assim. Deixa eu tirar um pouco do excesso. Ó, gente. É pra ficar assim, ó. Tá bem fácil. Só pra... A impressão de que ela tá dormindo. Gente, eu não tenho muita... habilidade pro pincel, sabe? Eu acho que... Ó, vai ficar assim, tá? Desse jeito. Agora eu vou pegar um pedacinho de massa preta, gente. Ó, bem pequenininho mesmo. Eu vou colocar assim, ó. Tá? Vou fazer um bem miudinho mesmo. E vou fazer dois... Vou colocar aqui na testinha. Pra ser o cabelinho. Ó. Eu quero ela de cabelinho. Vou chamar sozinha só aqui. Tá, meninas? Assim. Tá? E agora eu vou pegar... Meninas, Pra vocês fazerem isso aqui. É só abrir um pedacinho de massa... De massa... Quadradinho. Tá? Eu vou fazer aqui só um pedacinho pra que vocês vejam. Ó. Gente, tá mole, massa. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês aqui rapidinho. Ó. Deixa eu esticar na mão mesmo. Ó. Tá assim, meninas. Vocês só vão fazer assim, ó. Dar drobinhas assim, ó. Tá? Desse jeitinho que tá aqui. Tá? Vão fazer só drobinhas assim. Tá? Que vocês vão formar... Um... Isso daqui. Esse babadinho aqui. Deixa eu ver se fica grande. Eu corto um pouquinho. Então, gente. Eu vou pegar essa parte aqui. E vou colocar aqui. Na cabecinha da neném. Deixa eu ver aqui. Isso tá bem colocadinho. Gente, às vezes ainda precisa cortar. Porque isso daqui vai... O biscuit vai encolher um pouquinho. Então... Nem precisa, tá, gente? Ó. Que amor. Que fofo. Gente, pra isso aqui é só um pedacinho de massa. Normal. E você estica a massa e deixa esse pedacinho aqui. Deixa eu fazer aqui bem rapidinho pra vocês verem. Tá? É... Vou adiantar aqui. Ó, a bolinha. Tá? Depois... Deixa eu dar uma chapadinha assim. Bem de leve. Vai colocando, ó. Ó. Gente, só isso aqui mesmo. Vocês viram com a tesoura e oferta. Depois, pode deixar assim mesmo. Depois a gente vai arrumando, ó. Vai ficar aqui. Vou pegar um pedacinho de massa branca. Tá, gente? Aqui eu vou fazer um travesseirinho. Ó. Solvei. Bolinha. Tá, meninas? E aí eu vou só amassar com a mão mesmo. Vou fazer isso aqui, ó. Esse movimento. Tá? Porque eu quero que fique um travesseiro gordinho. Tá bom? E agora eu vou pegar... Minha pinça. E vou só... Dar uma franzidinha aqui assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. É só isso aqui mesmo. Vocês podem fazer pra lembrancinha de recém-nascido de menino. Mudar a cor. Era pra eu ter feito um aqui de menino pra vocês. Só que eu só tava com essa massa rosa pintada. Então, gente, eu tenho que aproveitar as massas que eu tenho pintada, tá? As minhas massas que sobram nos meus encomendos. Ó, vai ficar assim, tá? Só isso aqui mesmo. E agora eu vou colocar aqui. Vou colocar isso aqui em cima. Menina, só assim. Tá? E agora eu vou pegar um pedacinho de massa. Pode ser rosa mesmo. Não precisa ser grande demais. Ó, eu vou fazer uma bolinha. Tá? E depois eu vou fazer um rolinho. Assim, tá? Desse jeito. Assim, ó. E eu vou colocar aqui em cima. Ó. Tá? Deixa eu pegar aqui, gente. Porque tá bem mole a massa. Vou colocar aqui. Vou pegar a minha cabecinha e vou apoiar aqui. Ó. Vem aqui em cima. Tá bem, assim. E agora eu vou pegar o meu cobertor. Ficou comprido. Vou dar uma cortadinha e vou encaixar aqui, ó. Tá? Ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ó, gente. Vai ficar assim. Tá vendo? Ó. Então, eu vou pegar um pouquinho aqui da minha massa e vou cortar. Tá? Pra ficar igual. Ó. Coloquei aqui. E pronto. Agora eu vou pegar a minha pinça. Tá, gente? Depois que eu já cortei aqui. Ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Em volta. De toda bonequinha. De toda bonequinha. De todo bebê, ó. Ó. Vou fazer isso daqui. Tá, meninas? Agora eu vou fazer isso do outro lado. Agora eu vou fazer isso do outro lado. Só pra dar um acabamentozinho na cobertorzinha. E agora eu vou fazer isso do outro lado. Ó. 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 Vou dar um acabamentozinho na parte de cima. Eu vou ensinar pra... Eu vou pegar um pedacinho de massa branca, tá? Pegar um pedacinho de massa branca. Vou fazer uma bolinha. E depois eu vou fazer, ó. E vou fazer uma... Um rolinho, ó. Tá? Assim. E com a mão mesmo eu vou achatar aqui, ó. Tá bom? Desse jeito. Tá? E pra fazer o outro acabamento. Eu vou colocar bem de levinho. Aqui assim, ó. 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 Mesma coisa que eu fiz lá, tá? Se ficar grande, eu corto. Então, eu vou medir aqui. Deixa eu pegar só aqui pra me ver. Eu vou medir aqui. E vou medir aqui. Ó. Então, eu vou cortar essa parte que sobrou. E vou cortar essa parte. Gente, é... Deixa eu falar pra vocês. Esse pescoço não é bom a gente colocar um palitinho aqui, encaixadinho aqui no pescoço. E naquele rolinho que eu coloquei antes do cobertor. Eu não coloquei aqui pra vocês porque eu esqueci de pegar o palito de dente, tá? Mas é bom colocar porque vai ficar mais reforçado. Depois eu vou fazer isso aqui nessa. Gente. Então, o nosso passo a passo de hoje é esse, ó. Tá vendo? Que amor. Gente, eu não vou colocar blanche. Eu sempre coloco blanche na minha bonequinha. Mas eu não vou colocar nessa porque tá molhada. Mas vocês colocam que fica bem fofo. Bem bochechudinha. Bem bonitinha. Então, o nosso passo a passo de hoje é esse. Ó. Que amor. Gente, que fofa. Tá linda. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Tá linda. Vocês podem... É... Colocar como imã. Colocar numa caixinha. Vocês é quem sabe, tá? Vai do gosto de vocês, ó. Que amor. E aqui atrás fica assim. Você pode colocar o imã aqui assim. Colocar na geladeira. Ó. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Se gostou, dá um joinha aí pra mim. Compartilha nas redes sociais pra ajudar na divulgação do canal. Tá? Se inscreve no meu canal também. Até o próximo vídeo. Tá? Fique com Deus. E beijo.